Não adianta tu voltar menina, agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar